...pleito do município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, para que seja autorizada a contratação de operação de crédito externo com garantia da União, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BIDRE. Os recursos da operação, no valor de até 85.672.400 dólares dos Estados Unidos da América, destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos. A Comissão de Financiamentos Externos, COFIEX, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, considerou o programa como passível de obtenção de financiamento externo, na forma da Recomendação nº 922, de 18 de maio de 2007, das alterações consoantes às Resoluções nº 371, de 2008 e 503, de 2010. A Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, analisou as informações referentes ao mutuário e manifestou-se favoravelmente à contratação do empréstimo e ao oferecimento de garantia da União, sob a condição de que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja celebrado o respectivo contrato de contra-garantia, além de verificação da adimplência do município perante a União e suas entidades controladas, conforme o parecer nº 718-2011, COPEM-STN, de 13 de junho de 2011. Consta dos autos do ofício do Banco Central do Brasil, datado de 6 de junho de 2011, informando que credenciou o mutuário a negociar a operação conforme registro de operações financeiras TA-537796, de 14 de abril de 2010. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se, mediante o parecer PGFNCOF 1159-2011, de 28 de junho de 2011, pela legalidade das minutas contratuais, pela inexistência de óbvices legais à contratação de operação de crédito, bem como pela concessão da garantia por parte da União. Análise O pedido de autorização em exame está em consonância com o artigo 52, inciso 5, 7 e 8 da Constituição Federal, e com o disposto nas resoluções nº 40 e 43 de 2001 e 48 de 2007, todas do Senado Federal. Registre-se, desde logo, que, relativamente ao atendimento das exigências materiais contidas nas normas acima, assim como quanto à instrução processual, a STN, a PGFN e a Procuradoria do Município manifestaram-se favoravelmente ao pleito. Registre-se, também, que, o Poder Legislativo Local autorizou o Poder Executivo a contratar a operação de crédito, as ações do programa a ser financiado encontram-se incluídas nas leis do Plano Plurianual e Orçamentária Municipais, e, o Município atende aos limites de endividamento fixados pelo Senado Federal. Conforme os pareceres acima citados, a STN e a PGFN consideram atendidos os requisitos legais e normativos para a operação, dos quais destacamos os seguintes dados contidos na instrução processual. A. Mediante o parecer nº 517-2011, COPEN-STN, de 12 de 5 de 2011, a Coordenação Geral de Operação de Crédito de Estados e Municípios, COPEN, conclui que o município de São José dos Campos, quanto aos limites e condições para a contratação de operação de crédito, cumpriu as exigências contidas nas resoluções nº 40 e 43 de 2001 e suas alterações, bem como os requisitos mínimos previstos no artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. b. O programa está incluso no Plano Plurianual do Município para o período 2010-2013, Lei Municipal nº 8.032, de 28 de 12 de 2009, e na sua Lei Orçamentária, de 2011, Lei Municipal nº 8.265, de 8 de 12 de 2010, c. O Poder Legislativo autorizou a contratação da operação de crédito e a vinculação de receitas municipais próprias e oriundas de transferências constitucionais como contra-garantia à garantia da União. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho voz boa e alta, mas confesso a Vossa Excelência que já estou no limite. Mas que isso não vai ser possível. Agradeço então pela campainha que me ajuda muito. Como contra-garantia à garantia da União, conforme Lei Municipal nº 7.565, de 27 de 6 de 2008, d. A observância dos limites de endividamento e, com sua anteanálise da capacidade de pagamento, o Município foi classificado em nível suficiente para o recebimento da garantia pela União. A propósito, conforme o parecer nº 517-2011, COPEN-STN, de 12 de 5 de 2011, o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro em relação à receita corrente líquida do município de São José dos Campos varia entre 2,82% em 2011 e 0,44% em 2016. Por outro lado, a relação Comprometimento Anual com Amortizações Juros e Encargos, barra RCL, estimada para o Município, situa-se na média de 0,80% para o período de 2010 a 2031, enquanto a relação Dívida Líquida, RCL, é negativa, bem próximo de zero, o que significa que o Município possui haveres financeiros superiores à sua dívida. E. A existência de margem nos limites da União para a concessão da garantia pleiteada e de disponibilidade de recursos do município em montante suficiente para que reembolse a União, caso essa tenha que honrar o compromisso assumido na condição de garantidora. F. A Prefeitura Municipal de São José dos Campos encontra-se adimplente com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional e não constam pendências referentes a financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União ou garantias por ela honradas. G. O Município não firmou o contrato na modalidade de parcerias público-privadas e, portanto, não está sujeito à observância dos limites de despesas nessa categoria para a obtenção de garantia da União. H. O presente empréstimo não atribui ao Tesouro Nacional riscos superiores àqueles normalmente assumidos em operações dessa natureza. I. O Prefeito declarou o pleno exercício da competência tributária do município. J. Atestou-se os gastos mínimos com saúde e educação e dos limites máximos para as despesas com o pessoal. Em suma, a STN declarou-se favorável ao empréstimo e à concessão da garantia pela União desde que, previamente, a assinatura dos contratos sejam verificados pelo Ministério da Fazenda. I. O cumprimento pelo município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, das condições prévias ao primeiro reembolso. II. A inadimplência da administração direta municipal para com a União e suas entidades controladas. I. A formação do contrato contra a garantia. Registre-se que essas ressalvas foram adequadamente reafirmadas no parecer da PGFN. I. Quanto à minuta do contrato de empréstimo, a PGFN informa que estão estipuladas as cláusulas usuais para esse tipo de operação e que foi observado o disposto no artigo 8º da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal. I. Ou seja, a minuta de contrato não contém disposição de natureza política, atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis do país, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos. I. A Procuradoria do Município também se manifestou pela legalidade das cláusulas constantes da minuta contratual. I. No que diz respeito ao mérito econômico, financeiro e social do programa Objeto do Financiamento sob Exame, cabe destacar que ele contará com os investimentos totais de US$ 178 milhões, sendo US$ 85,7 milhões financiados pelo BID, e o restante na forma de contrapartida municipal, com desembolsos e contrapartidas previstos entre 2011 e 2016. I. O custo efetivo médio da operação com o BID foi estimado em 5,34% ao ano, flutuante conforme a avaliação da LIBOR. I. A STN asseverou que a operação encontra-se em patamar aceitável, considerando seu custo médio de captação do tesouro em dólar no mercado internacional. I. Por fim, conforme com informações da STN, o Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos tem como objetivo I. Contribuir para a estruturação e ordenamento do desenvolvimento urbano do município, por meio de um conjunto de projetos ambientais, de infraestrutura urbana, de gestão de transporte e de fortalecimento institucional. I. Com o efeito, o programa possui três componentes. Melhorias urbano-ambientais, melhorias na mobilidade urbana e fortalecimento institucional. Para tanto, estão previstas uma série de intervenções, dentre as quais se destacam a implantação de até cinco parques urbanos, o remanejamento de aproximadamente 400 famílias para melhores condições habitacionais, regularização urbanística de loteamentos clandestinos e execução de obras de canalização. No âmbito institucional, o programa visa aumentar a eficiência e eficácia do setor público municipal, mediante aperfeiçoamento dos serviços públicos, da administração e da gestão territorial. Conclui-se assim que o pedido de autorização formulado pelo município de São José dos Campos, São Paulo, está de acordo com a Constituição Federal e com as resoluções do Senado Federal de números 40 e 43, ambas de 2001 e 48 de 2007, com as demais exigências legais. Voto. Por todo o exposto, voto pela concessão da autorização pleiteada para que o município de São José dos Campos, São Paulo, possa contratar a operação de crédito externo com o BID nos termos do seguinte projeto de resolução do Senado, que passo a ler, autoriza o município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, a contratar a operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil no valor de 85.672.400 dólares americanos. O Senado Federal resolve. Artigo 1º. É o município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, autorizado a contratar a operação de crédito externo com garantia da União com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no valor de até 85.672.400 dólares dos Estados Unidos da América. Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos. Artigo 2º. A operação de crédito referida no artigo 1º será realizada nas seguintes condições. 1. Devedor. Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo. 2. Credor. Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. 3. Garantidor. República Federativa do Brasil. 4. Valor. 85.672.400 dólares dos Estados Unidos da América. 5. Modalidade. Empréstimo do mecanismo unomonetário com taxa de juros baseada na taxa de juros interbancária praticada em Londres, LIBOR. 6. Prazo de desembolso. 5 anos e 6 meses contados a partir da vigência do contrato. 7. Amortização. Parcelas semestrais e consecutivas de valores tanto quanto possíveis iguais, vencendo-se a primeira 5 anos e 6 meses após a data de vigência do contrato e a última até 20 anos após essa mesma data. 8. Juros. Exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento da amortização e calculados sobre o valor devedor periódico do empréstimo, uma taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID e composta pela taxa de juros LIBOR trimestral para dólar dos Estados Unidos da América. 9. Mais ou menos uma margem de custo relacionada aos empréstimos que financiam os empréstimos do mecanismo unomonetário com taxa de juros baseada na LIBOR. Mais o valor líquido de qualquer custo barra lucro gerado por operações para mitigar as flutuações da LIBOR e mais a margem para empréstimos de capital ordinário. 9. Opções de conversão. Responsabilizando-se pelos custos decorrentes das opções de conversão, o mutuário poderá solicitar ao credor mediante o consentimento do garantidor. A. Conversão para uma taxa de juros fixa de parte ou totalidade dos saldos devedores sujeito à taxa de juros baseada na LIBOR. B. Uma nova conversão de parte ou da totalidade dos saldos devedores do empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa para a taxa de juros baseada na LIBOR. 10. Comissão de compromisso a ser estabelecida periodicamente pelo BID, não podendo exceder a 0,75% ao ano incidente sobre o saldo não desembolsado do financiamento exigida juntamente com os juros e entrando em vigor 60 dias após a assinatura do contrato. 11. Despesa com inspeção e supervisão geral não poderá em um semestre determinado ser superior a 1% do financiamento dividido pelo número de semestres compreendido no prazo original de desembolso. Parágrafo único. As datas de pagamento do principal dos encargos financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de empréstimo. Artigo 3º. Fica a União autorizada a conceder garantia ao município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na operação de crédito externo referida nessa resolução. Parágrafo único. A autorização prevista no caput fica condicionada ao atendimento seguinte. 1. Que o município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, celebre contrato com a União para a concessão de contra-garantias sob a forma de vinculação das cotas de repartição de receitas de que tratam os artigos 158 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no artigo 156, consoante ao artigo 167, parágrafo 4º, todos da Constituição Federal e outras garantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal reter as transferências de recursos necessários para a cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do município ou das transferências federais. 2. Que seja comprovado o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso. 3. Que o Ministério da Fazenda verifique e ateste a adimplência do ente garantido junto à União e suas controladas. Artigo 4º. O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de R$ 540, contados a partir da sua publicação. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Sr. Presidente, este é o relatório. Este é o nosso parecer. Agradeço a atenção de todos. Tentei ser o mais rápido possível. Quero destacar aqui também a presença do prefeito Eduardo Cury, prefeito de São José dos Campos, que acompanha com muito interesse essa matéria. E adianto a V. Exª, que tão logo votada essa matéria aqui na comissão, eu já deixo apresentado o requerimento de urgência para que a matéria vá ao plenário ainda na data de hoje e possa ser votada para que o município possa dar sequência às ações que efetivamente já vêm sendo desenvolvidas e que vão contribuir para a realização dessas obras e desse programa em São José dos Campos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá.